Faça comigo essa oração, repita essas palavras e sejam muito abençoados pelo poder do nome de Jesus. Rei meu, Deus meu, em quem me compraso, em quem espero, em quem confio, em nome de Jesus, receba minha oração como incenso suave e agradável diante de Ti. Olha para a situação que estou enfrentando, olha para os problemas, para as lutas, para os desertos, para toda a diversidade que está ao meu redor. Entra com providência, faz aquilo que necessário for para eu transformar, performar, viver a Tua vontade. Venha ao Teu reino sobre a minha vida. Perdoa os meus pecados, eu me arrependo, eu perdoo a todos, Senhor. Faz a Tua obra, lava-me com o Teu sangue, purifica-me, santifica-me, encha-me do Teu Espírito, porque eu quero Te ver, eu quero Te servir, eu quero Te honrar, eu quero ser um vaso de honra em Tuas mãos. Então faz transbordar a alegria, o Teu amor, a Tua graça, uma certeza, uma fé sobrenatural para eu viver o impossível ao olhar humano, pois para Ti tudo é possível. E eu creio no Teu nome, guarda a minha família, guarda a minha casa, prospera, ilumina os nossos passos, direciona-nos, Senhor, para vivermos a Tua vontade. Que as minhas mãos venham ser mãos que abençoam. Onde eu pisar o meu pé, ali eu venha tomar posse por herança. Cura-me, liberta-me, sara-me, livra-me de todo o mal, acampa os Teus anjos poderosos ao redor da minha vida e de toda a minha família, Senhor. Me dê ânimo, força, coragem, intrepidez, ousadia. Em nome de Jesus, eu entrego o meu futuro, a minha vida em Tuas mãos. Tu és o meu único, suficiente, Senhor e Salvador. Jesus, Tu és a minha vida, a minha esperança, em quem eu tenho crido, faz o Teu querer na minha vida. Eu Te peço, eu já Te agradeço e Te glorifico em nome do Pai, do Filho, do poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.